Olá, mais uma edição do Estação Cultura está no ar. Hoje tem um bate-papo com integrantes do Núcleo de Artes Visseria, coletivo, que vai ser lançado nesta quarta-feira. Tem ainda música popular brasileira ao vivo com Leandro Bertolo e Silfarney Alves. E começamos com artes visuais. Figuras e objetos cotidianos são recorrentes na linguagem artística de Eduardo Vieira da Cunha. O pintor, desenhista e fotógrafo traz novas telas na mostra Quadrinhos e o Espírito Pop, em cartaz na Pinacoteca Rubem Berta, até o dia 2 de fevereiro. Sou um fã dos quadrinhos, da história em quadrinhos. Sempre gostei muito de quadrinhos e de todo esse universo visual e de uma narratividade, assim como o cinema. Porque o quadrinho tem toda uma narrativa, como se fosse um cinema parado. Então eu tentei trazer isso para a pintura, para a minha linguagem, que é a pintura e que também tem um conteúdo um pouco narrativo. Então eu estabeleci esse diálogo com isso. Uma resposta, assim, aquela arte conceitual, aquele viés mais conceitual da arte que era, que deixava um pouco de lado o olho, o olhar, né? Então o movimento pop é mais vibrante, é mais em busca da cor. Então o meu trabalho tem muito disso, dessa herança do pop. Então eu aproveitei isso e ressaltei mais, ainda mais, esse lado nessa exposição. Os elementos, são os elementos, assim, que estão sempre no meu trabalho, são meios de transporte, aviões, carros, coisas do universo infantil. Todos esses elementos, assim, que já faziam parte do meu trabalho, simplesmente nessa série eu tentei mais organizar uma espécie de uma grade, colocar assim lado a lado eles. Uma única grade, às vezes, sem o horizonte, uma justaposição de imagens. Eu gosto dessa vibração da cor, eu gosto dessa cor intensa, apesar de eu vindo do desenho, os meus primeiros trabalhos eram desenho e também da fotografia. E a fotografia que eu fazia era uma fotografia, assim, preto e branco, mas na pintura eu puxo muito a cor, assim, uma espécie de uma cozinha com a cor. Misturando as coisas, vou fazendo umas experiências com a cor e essa cor é sempre mais vibrante. E nesta quarta-feira acontece o lançamento do Núcleo de Artes Visseria, o NAVE, no Espaço Cultural 512, na Cidade Baixa. E é sobre esse coletivo de arte que eu converso agora com o Daniel Gil e o Bruno de Boa, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vou começar, Bruno, falando sobre essa ideia de juntar várias técnicas, várias pessoas diferentes, mas convergindo para uma mesma ideia, é isso? É a ideia de uma vez coletiva? Exatamente, cara, é bem isso, é aquele clássico, a união faz a força. A gente, um grupo grande, assim, uma gurizada que tem aí uma amizade sólida, uns 12 anos, alguns um pouco menos e uns agregados, assim, que vão juntando. Quando a gente percebeu, a gente já estava trabalhando de forma coletiva, a gente já estava com uma postura, um ajudava o outro, sabe? Tem gente do circo, tem gente do audiovisual, tem gente da literatura, tem, né, cada um de um canto, quando vê, ah, cara, tu pode me ajudar, eu vou fazer um projeto assim e tal. Esses tempos eu estava elaborando um projeto de ensino, chamei um dos nossos brothers, assim, que é rapper, né, ainda já trabalhei com rap, com preconceito linguístico, aquela coisa, então a gente viu, pô, por que não colocar uma cara nisso, né, por que não oficializar? E aí a gente já tinha um monte de coisa na manga, um monte de projeto sendo produzido e tal, o Dani aí se desdobrando em 20, em 23, em 30, e está tudo rolando quando vê a gente, ah, vamos fazer um nascimento, aquela coisa de oficializar mesmo, né, a gente tem bastante coisa guardada. Hoje a gente abre os olhinhos, nosso nascimento, vamos disponibilizar um pouco do nosso material e a partir de hoje a gente ativa tudo, né, ativa a página, a divulgação do Facebook e a partir dali a gente começa a vender o peixe. Bom, Daniel, tipo, esses trabalhos são quais e com quais características, assim? Você já tem na abertura agora uma websérie e também um curta-metragem, mas quais são as outras linguagens? E diferente de quais são as linguagens, as técnicas, qual é a cara desse trabalho de vocês? Vocês se unem com uma cara, um objetivo, qual é essa cara? Então, dos trabalhos que serão apresentados hoje, né, será um curta, então curta-metragem no gênero drama, outro curta-metragem no gênero mais tocar na ferida, na parte de questão social, questão do desemprego, enfim, que faz parte do contexto da websérie Contratempo, né? É uma comédia, né, mas com aquele sonzinho, né? E, além disso, também vai ocorrer um ensaio, uma amostra de um ensaio fotográfico que nós fizemos, chamado Pânica, que fala sobre a violência contra a mulher, todas as questões do como a mulher tem que acabar se obrigando a se portar na rua, né, enfim, caso ela se sentir mais à vontade. Além disso, nós temos outros projetos que a gente está começando a criar. A gente vai criar agora um outro curta-metragem, que a gente vai falar sobre o mal de Alzheimer. Nós temos também, estamos criando um projeto de terrorismo poético, em que a gente vai fazer com que as pessoas leiam alguns tipos de poesias e verificar quais são os tipos de emoções, as reações que ela tem ao ler aquele tipo de poesia no formato de terrorismo poético. Geralmente, nossos trabalhos, geralmente não, mas inicialmente nossos trabalhos estão indo como um audiovisual, mas isso não quer dizer que não possa ser feito de todas as formas possíveis de artes. A forma de expressão artística, tanto na música quanto... O que a gente está vendo agora em imagens é do making-of da websérie, né, que carrega bastante nesse tema que vocês acabaram de falar, a questão de usar a arte e também envolvida nas questões sociais também, de ser contundente nesse sentido. Isso é bastante forte no nosso grupo, assim, a gente, eu principalmente, mas o pessoal também, a gente não consegue ficar muito longe do social, né, usar a arte para mostrar algo, para denunciar certas coisas que rolam na nossa sociedade e para fazer rir um pouco, mas sempre com aquele dedinho na ferida, né, inclusive também para complementar essa questão das várias formas do hibridismo, né, que a gente se considera um coletivo híbrido, contaremos também hoje à noite com um show de stand-up do ilustríssimo Charles Dallagnol, que é um dos nossos participantes, aí um dos caras que constituem esse nosso grupo. E ele que vai fazer meio que uma questão, vai apresentar, né, o evento, introduzir o evento, fazer o stand-up dele, que foi elaborado para essa ocasião, aí vai apresentar os nossos trabalhos, né, logo após ele vai fazer o fechamento disso tudo, né, com a parte final do stand-up, depois entra a banda Confianza, encerrando a noite com um pocket show acústico, uma banda de um pessoal também, que está dentro do grupo também. Então é mais ou menos isso, a gente sempre tenta colocar o que cada um de nós tem de diferente, é o que nos faz híbrido, assim, foi de uma forma natural que a gente acabou assumindo essa característica. Bom, e até com a possibilidade de cada um ter uma linguagem diferente, mas cruzar essas linguagens, fazer trabalhos híbridos nesse sentido também, né? Bom, então tudo isso acontece, começa a acontecer hoje, a partir das 19 horas no Espaço Cultural 512, com exposição fotográfica, com show e a exibição do curta, e essa websérie, quando ela está no ar? Então, a previsão de ela estar no ar agora é início de fevereiro ou até meados de fevereiro. O que vai ser lançado hoje é um teaser trailer dessa websérie, tá? Mas ela está em processo de produção. Creio que até meados de fevereiro ela já esteja no ar e a gente vai fazer também uma outra estreia, né? De divulgação só da websérie. Em breve, então. Então as pessoas procurarem vocês através do Facebook de vocês, por favor, qual é o contato? Isso, é Visseria, é a nossa página. E é isso aí, acho que o cara consegue encontrar a gente ali. Certo, então. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela vida aqui no Estação Cultura. Obrigado, agradeço muito, um abraço. A gente já volta. A gente já volta. Violão, és tudo para mim, a razão do meu viver. Não sei o que seria Se não viesse a conhecer Por isso jamais vou te esquecer Muitas vezes solitário e triste Não sabendo o que fazer Afinei o violão E amenizei o meu sofrer Violão, é tudo para mim, a razão do meu viver Não sei o que fazer Não sei o que ser Não sei o que seria Se não viesse a conhecer Por isso jamais vou te esquecer Tantas vezes solitário e triste Sem saber o que fazer Afinei o violão E amenizei o meu sofrer Violão, se soubesse O que ser Violão E o que trazer Afinei o meu sofrer Sem você eu já não sei viver Desconheço, enfim, a solidão Violão, és tudo para mim A razão do meu viver Não sei o que seria Se não viesse a conhecer Por isso jamais vou te esquecer Tantas vezes, solitário e triste Não sabendo o que fazer Afinei o violão E amenizei o meu sofrer Violão, se soubesses o bem que me faz E o que traz para o meu coração Sem você eu já não sei viver Desconheço, enfim, a solidão Desconheço, enfim, a solidão Desconheço, enfim, a solidão E a MPB é destaque hoje no Estação Cultura Com Leandro Bertolo e Sil Farney Alves Os músicos são a atração nesta quinta No Parangolé, tudo bem? Tudo bem, bom dia E já começamos com a música do professor Darcy Alves Maravilha, nosso grande mestre Tio do Sil E ele foi, já que falou do Parangolé Ele foi o introdutor da profissionalização Da música lá no Parangolé O professor Darcy Está na memória de grandes artistas Que hoje estão fazendo carreira maravilhosamente bem De uma gurizada que está bombando bacana na mídia E ele é um exemplo para todos nós E essa composição vai estar no teu próximo disco, é isso? Essa música está no disco Com participação do Sil E um grupo de músicos maravilhosos Bom, falando na tua presença também aqui, Sil Como é que foi esse teu início no violão Tendo como tio o professor Darcy Alves? É, para mim foi muito legal Sempre foi um exemplo, né? De profissionalismo E da questão de qualidade musical dele Me influenciou, né? Então foi bem fácil até para mim nesse ponto, né? O professor Darcy, que para quem não conhece Foi um grande músico aqui da nossa cidade E que faleceu no ano passado Mas vamos falar agora do show no Parangolé Qual é o repertório? É o repertório de MPB É um repertório extremamente variado Que a gente toca todas as noites lá E com participações, inclusive, de queridos amigos, músicos Grandes cantores e cantoras A cantora Glau Barros tem aparecido todas as quintas-feiras A Liane Schiller, uma canja especial O Chicão Dornelis, que esteve aqui na segunda-feira Com o Marcelo Lema e tal Tem música do Marcelo Lema no meu disco também Em parceria com o Luiz Mauro Viana Então o Parangolé é um espaço que a gente está utilizando lá Graças a Deus, a gente está trabalhando muito bem lá Com a música Teu próximo disco, então, em fase de produção? Está em fase de produção, tudo gravado Está em fase de mixagem nos Estados Unidos E as músicas estão chegando, né? Chegou a primeira música, a gente já botou no Face aí e tal E as visualizações estão bem boas A gente está bem feliz com o resultado E como esse show que acontece no Parangolé é MPB, prioritariamente, né? Prioritariamente, prioritariamente MPB Mas existem algumas participações, né? Como a gente deixa o espaço para amigos, queridos, né? Que fazem outro tipo de trabalho também Isso é até uma coisa boa que acontece nas noites de quinta-feira, né? O repertório fica bastante tranquilo Agora vamos ouvir, então, a música Tereza da Praia Seu Fanei Arranjei novo amor No Leblon Que corpo bonito Que pele morena Um amor de pequena Amar é tão bom Tão bom Leandro Diga, meu compadre Ela tem um rosto Levantado Os olhos verdinhos Mesmo Bastante puxados Cabelos castanhos E uma pinta do lado Já sei É a minha Tereza da Praia Seré É minha também No verão passou junto comigo É, mas no inverno Pergunta com quem Então vamos A Tereza da Praia Deixar Aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da Praia Tereza da Praia Não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também Tereza da Praia Não é de ninguém Seu Farnese Arranjei Novo amor No Leblon Que corpo bonito Que pele morena O amor de pequena Amar é tão bom Amar é tão bom Amar é tão bom Ela tem o nariz Levantado Os olhos verdinhos Bastante puxados Cabelos castanhos E uma pinta do lado É mesmo É a minha Tereza da Praia Se ela é tua É minha também O verão Passou Tudo comigo É mais do inverno Pergunta com quem Então vamos A Tereza da Praia Deixar Aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da Praia Não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também Tereza da Praia Não é de ninguém Silvano e você Tem uma trajetória aí Longa, né? Também de Tocando Pelas noites de Porto Alegre Pelas noites do nosso estado E você agora está como presidente Do Sindicato dos Músicos Quais são os desafios aí Que você está percebendo Para a categoria Para os próximos anos? É, olha A nossa categoria É basicamente De autônomos Isso dificulta De repente Essa aproximação Com os músicos Mas Estamos tentando Esse ano Trazer quanto mais músicos Para o Sindicato Para eles Compreender o que é o Sindicato Saber dos direitos E dos benefícios Que o Sindicato oferece Então Aos pouquinhos Um trabalho de formiguinha Mas vamos chegando lá Falando de novo Do teu próximo disco Que está em fase de produção Tem uma ideia De quando Pretende lançar por aqui? Olha No segundo semestre Até que fique tudo acabado Tudo pronto A parte de mixagem Masterização Toda a parte gráfica Que a gente ainda está Elaborando bem Não temos muita pressa Mas Esse ano de 2016 Deve ser o marco O nome do disco é Já tem o nome O nome do disco é Clareza De uma música De um querido amigo Lá de Barra do Ribeiro Grande compositor E quero mandar um abraço Para ele Meu querido amigo Álvaro Hoff Grande abraço querido Legal Lembrando então Que Leandro Bertolo E Silfarni Alves Fazem show nesta quinta-feira A partir das oito e meia da noite No Parangolé E para encerrar Música de Paulo César Pinheiro E João Nogueira Um belíssimo samba Chamado Poder da Criação Obrigado Valeu Não Ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma No mundo interfere Sobre o poder Da criação Não 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 precisa se estar nem feliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar Mais bonito Em busca da inspiração Não Não Ela é uma luz É uma luz que chega e chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente E acende a mente E acende a mente E acende a mente e o coração E o verso E o verso bem-vindo E o verso E o verso Ela é uma luz que chega de repente E o verso Araraia, alaia